Olá, seja muito bem-vindo ao nosso encontro de hoje. Eu sou Simone Souza e esse é o nosso canal de encontros para a gente ter uma troca aqui de superação. A história que eu vou contar para vocês hoje é a história de Pedro e Mariana, esse lindo casal que estiveram juntos por cinco anos. E hoje, Mariana está sozinha no apartamento deles, que era deles, e ela está passando a maior parte do tempo deitada no sofá, em prantos, sem saber como fazer, sem saber como recomeçar. Depois que termina-se um relacionamento de cinco anos, afinal, a pessoa fica nesse estágio mesmo de tristeza, de dependência, de não saber como recomeçar, o que fazer. E após longos dias deitada no sofá, chorando, às vezes dormindo só durante o dia e a noite inteira, em claro, tudo o que resta da Mariana agora é levantar-se e ir até a cozinha, preparar alguma coisa para comer. E chegando lá na cozinha, mais lembranças. Ali naquela cozinha onde os dois passavam horas cozinhando juntos, escolhendo refeições, dando risada, às vezes discutindo também, como qualquer casal normal. E ela termina de fazer sua refeição em prantos, depois vai para o quarto. E lá no quarto, mais recordações. Ali naquele ninho de amor que foi uma vez, né? Que foi no passado. E muitas lembranças, muitos sonhos compartilhados ali naquele ambiente com o Pedro. Vários sonhos, vários projetos. E agora a Mariana está ali sozinha, sem rumo, sem saber o que fazer. Passados, sim, alguns dias ali naquela mesma situação de dor, de tristeza, de frustração, de perguntas. Por quê? Onde foi que eu errei? Ah, e o que eu poderia ter feito para... para que ele não tivesse esse fim, né? Aquelas perguntas que ficam ali na... martelando ali na nossa cabeça. E não param, né? E ela começou a organizar algumas coisas do apartamento. E aí ela se depara com uma caixinha de joias. Pega essa caixinha de joias e começa a olhar o que tem ali dentro. E ela encontra uma pérola. Aquela pérola, ela tinha ganhado do Pedro, quando eles completaram um ano de namoro. E sabe o que é mais curioso? Que quando a Mariana, ela encontrou aquela pérola, e vieram aquelas lembranças, ela não se sentiu mais tão sozinha, mais tão triste. E ela começou a pensar o valor que aquela pérola tinha, mas o valor que a própria Mariana tinha. Um valor muito maior. Um valor muito mais inesgotável. Então, a Mariana tomou uma decisão de tomar um banho, de se matricular num curso de yoga, para então tentar cuidar da mente, cuidar do coração. E olha, as primeiras aulas de Mariana foram difíceis. Para se concentrar era muito difícil. A cabeça estava com aquele bombardeio de emoções, de pensamentos. E, aos poucos, com a repetição das aulas, meditando, ela conseguiu, então, começar a se equilibrar, entender os seus sentimentos, a se acalmar. Daí, depois disso, depois de ter matriculado-se na aula de yoga, estar praticando a meditação, a Mariana teve outra ideia. Quem sabe, eu preciso ocupar ainda mais o meu tempo livre. Vou me matricular no curso de culinária. E esse curso de culinária era um desejo antigo de Mariana. Ela já tinha até compartilhado com o Pedro que ela tinha vontade de fazer esse curso. E ele até encorajou ela a fazer, mas ela não fez naquele momento ali, naqueles cinco anos de relacionamento. Mas agora, a Mariana estava com vontade de começar alguma coisa na vida dela. E ela foi, se matriculou no curso de culinária e foi tão legal. Ela trabalhando ali a comida, entendendo os conceitos. E sabe o que aconteceu? Ali naquele curso de culinária, Mariana fez novos amigos e ela começou a sorrir mais. Ela começou a ficar mais alegre. Ela tinha novos assuntos para tratar com pessoas novas. Pessoas que estavam engajadas ali com o mesmo propósito que ela, que era o curso de culinária. E aí a Mariana já estava mais leve e decidiu dar um passo mais importante agora na vida, um passo maior, um passo de maior coragem, que era, pela primeira vez, viajar sozinha. E a Mariana estava ali, né, relutando entre o medo, as incertezas, né? Mas ela decidiu, se encorajou, procurou uma agência de viagem e escolheu, então, o local que ela gostaria de ir. E ela escolheu um passeio no mar, um passeio de barco, onde ela ficaria ali alguns dias. Foi muito libertador. Todos os dias, durante esse passeio, a Mariana resolveu caminhar no mar, olhar o mar, contemplar o mar, olhar para o céu, começou a olhar as coisas com novas perspectivas. E ali, caminhando, ela ia olhando as conchas, as conchas, e pegava ali na mão as conchas, e olhando, nossa, cada uma tem um desenho diferente, cada uma tem um formato, cada uma foi lapidada de alguma maneira ali pelas ondas do mar. E ela achava aquilo horrível. quando ela retornou então da sua viagem, voltou para o seu apartamento, a Mariana estava com um novo olhar. A Mariana estava agora feliz, estava num novo processo da sua vida. E aí, quando a Mariana começou a tirar as coisas que ela comprou na viagem da mala, ela tirou também uma pérola. Ela comprou uma pérola numa loja, lá, num artigo que tinha de ornamentos para mulheres, para viajantes, lembranças, e ela comprou uma pérola linda. E quando ela chegou ali no apartamento, ela procurou a caixa onde estava a primeira pérola que ela tinha ganhado do Pedro, e colocou a outra junto. E aquela pérola nova representava um novo começo, porque agora a Mariana estava fortalecida, a Mariana estava bem com ela, ela tinha trabalhado as áreas da sua vida que ela não tinha cuidado mais. E eu separei algumas lições que a gente aprendeu com a história da Mariana e do Pedro. E eu vou apresentar para vocês agora essas lições, tá? A primeira lição da história da Mariana é a autovalorização. A Mariana estava naquele relacionamento de cinco anos, talvez se abandonou um pouco, talvez não cuidou um pouco, da parte interna, da parte espiritual da vida dela. E ali com o término, ela foi ali em busca de reativar, buscar. Quem sabe você terminou agora o relacionamento ou está pensando em pôr um fim ou você foi surpreendida por uma traição e dói, dói muito, né? Então, a primeira lição para você superar essa dor é a autovalorização. Se encontre. Não sei de que forma, espiritualmente, não sei, de repente uma religião, você que sabe, mas busque. Busque isso para você, você vai se sentir bem, se silencie, fique em silêncio. É difícil ficar em silêncio quando a gente está com turbilhões de pensamentos, de sentimentos, é bem difícil, mas é possível. Então, busca esse silêncio, essa solitude que você vai ficar melhor, eu tenho certeza. a segunda lição, a importância do autocuidado. Às vezes, a gente está tantos anos num relacionamento que a gente se abandona tanto, ou então a gente começa a fazer tantas coisas para se encaixar no mundo do nosso parceiro. Às vezes, o nosso parceiro, ele fala que não gosta do cabelo preto, apesar de que quando ele te conheceu, o seu cabelo era preto, mas ele falou aquilo para você e você vai correndo ali no salão e fica loira. Ou o contrário também. Ou, às vezes, você ficou a vida inteira ali lutando para ter um cabelão e quando o seu cabelo estava longo, lindo, maravilhoso, você estava se sentindo a mulher mais poderosa do mundo. O seu parceiro vira para você e diz, olha, eu acho tão bonito mulher de cabelo curto e você vai ali e sacrifica algo que para você é tão importante. Corta o seu cabelo. Ou vice-versa, ou você não gosta do cabelo longo, gosta de cabelo curtinho e o seu parceiro diz para você que ele acha tão bonito mulher de cabelo longo e você deixa o seu cabelo crescer. Às vezes, a gente vai se abandonando, vai fazendo coisas, se sacrificando para caber no mundo de alguém. Talvez você já tenha feito isso, eu já fiz muitas vezes, até mudava meus times de futebol, acreditam? eu sempre gostei do Corinthians, mas eu já tive parceiro flamenguista, já tive parceiro gremista, e a gente faz tantas coisas para caber no mundo do outro, irmão, é mesmo? A terceira lição que a gente aprende com a história da Mariana é exploração de novos interesses, explore novos interesses, é o que que você está adiando aí, é o que que bate forte no seu coração, é fazer um curso, é fazer uma viagem, é mudar de cidade, é mudar de país, o que é que lateja no seu coração há tantos anos, e você vem adiando, quem sabe esse é o momento de você assumir esse controle, de você trazer aí esse sonho, manifestar aí esse sonho, esse desejo. A quarta lição que eu aprendi com a história da Mariana, e quero que você também aprenda, é aceitar o tempo para cicatrizar, porque não existe um tempo certo, eu tenho tempo, você tem outro tempo, o seu amigo terá outro tempo, não existe tempo certo, pode levar meses, anos, e é assim, é uma cicatriz mesmo, porque fica uma ferida, fica uma ferida aberta, e essa ferida dói, dói muito, por muitos dias, e demora de cicatrizar, tenha paciência com seu processo, aceite o seu processo, seja bondoso e bondosa com você, se acolha nesse momento, se você precisar ficar uma semana chorando, faça isso, se você precisar buscar uma terapia, busque, o que você precisar para fazer para melhorar, faça, e se você tem um amigo ou uma amiga que está passando por esse momento, não seja aquele amigo que fica ali falando, sai dessa, já tem um ano que você está sofrendo, sai dessa, já tem seis meses que você está sofrendo, calma, cada um tem o seu processo, a cicatrização ela é individual, a quinta lição que eu aprendi com a história da Mariana é buscar apoio de amigos, e se por acaso esses teus amigos atuais não te apoiam, ficam ali metendo o dedo na ferida, ou às vezes você não tem mais amigos, porque o que a maioria das pessoas fazem quando está em um relacionamento, os amigos são empurros, então se você não tem mais amigos, por exemplo, ou seus amigos são pessoas que querem aprestar o seu processo, que não aceitam muito, que te julgam muito, busca novas amizades, tá? Isso vai te ajudar muito no seu processo de cura, porque você vai ter novos assuntos para tratar, vai te fazer um bem imenso. Deixa eu ver, a sexta lição, eu acho que eu me atrapalhei aqui, mas essa é a sexta lição, o valor do autoconhecimento, então valorizar o que você está aprendendo, valorizar o seu autoconhecimento, ter paciência com você, ser generoso com você. A sétima lição, se você quiser, pegue um símbolo de superação quando você chegar nessa fase e guarde para você, para você entender que você venceu, que você superou mais um obstáculo na sua vida e esse será o seu símbolo quando você olhar para ele, de você pensar, olha, há um ano atrás eu estava de tal maneira e agora eu estou curada, agora eu estou bem, agora eu estou com um ano em dor. A oitava lição, ter resiliência nas adversidades e eu vou ler isso aqui que eu anotei, reconhecer que as experiências mais desafiadoras podem nos moldar e fortalecer revelando a nossa resiliência. Assim como as conchas do mar elas são moldadas pelas ondas que batem, que fazem aquele atrito, que causam aquela dor e que deixam aquela beleza tão singular, assim as dificuldades fazem conosco, ela nos aprimora, ela nos molda, ela nos deixa mais confiantes, mais otimistas, mais felizes. no final do processo. A nona lição é a abertura para os novos começos. Sim, gente, porque depois que cicatriza, você vai se abrir para novos começos. E não pensa assim, ai, a partir de agora, eu não quero mais saber. Porque a gente fala isso, né? Mas quando você estiver pronta, vai aparecer alguém tão legal que vai fazer parte da sua vida. E como você terá aprendido todas essas lições, você agora vai ter domínio sobre a sua própria vida, sobre a sua própria identidade, não se deixando perder tanto pelo caminho. E a décima e última lição, tenha gratidão pelo seu passado. Simone, ele me traiu, ela me traiu. Tenha gratidão, porque o relacionamento não foi feito só de momentos ruins, não é mesmo? Tiveram momentos bons, momentos importantes, então seja grato por esses momentos, abraça sua vida. E se você gostou do vídeo, eu vou pedir para você se inscrever no canal, curtir o vídeo, comentar, compartilhar com outras pessoas para me ajudar a crescer essa comunidade, e vou pedir para você deixar um comentário aí, se você está passando por essa situação, se você já passou, como foi que você conseguiu sair dessa situação, e se você está passando, qual estágio que você está dentro, tá bom? Um beijo enorme, e até amanhã, o nosso próximo encontro. Tchau! 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 Tchau!